E aí, tudo bem? Como vocês estão? O tio tá de volta hoje atendendo pedidos, pessoal. Eu vou fazer o tutorial da música A Bela e a Fera. É uma das músicas também lindas aí, né? Do Walt Disney. E o interessante dessa música é que o final é muito legal. Eu achei mais legal o final do que mesmo a introdução. Mas o tio vai ensinar passo a passo. Não vou ensinar a música inteira, só dicas das passagens mais importantes. O restante é sífilis. Eu peço vocês, pessoal, antes de começar o vídeo aqui, que vocês se inscrevam no canal, né? Ajuda o tio, deixa o like, dá uma força, né? Vamos seguir esse projeto aí pra frente, tá bom? Vamos lá pro vídeo. Então, vamos lá, né? Ela tem uma linha que ela vai repetindo os seus temas, as frases, os arpejos, né? A primeira modulação. Essa frase também, ela repete em quase todas as modulações, os tons, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Certo? Aí, vai repetir o tema dela, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Certo? Aí, a gente vai pra segunda modulação. É fazer uma caída aqui, ó. Certo? Bem bemol. É, Coo com baixo, em ab. Certo? Sime bemol com baixo e lá bem ol. E vai fazer a preparação do 5 do Sol, né? A gente vai pra Sol, ó. Quer que faz mais devagar? Aí aquela frase que eu expliquei pra vocês Só que no tom de Sol Faz o Dó O resto é cifra A gente vai fazer a modulação para a próxima tonalidade Ela muda de tom três vezes 1, 2, 5, 1 de Mi menor Fá Mesma coisa A gente vai pra Mi Então a gente vai fazer o V E vem pra Mi Lembra do arranjo lá de Fá A mesma coisa em Mi Mesma coisa Só que na tonalidade de Mi É fazer duas vezes Agora olha que legal aqui O arranjo final É um livro Então a gente vai saber A gente vai fazer o Clube A gente vai ver Que é uma coisa Vamos devagar, né? Aí vai fazer aquele arranjo do início É na segunda vez Acorde de passagem Aqui Pode fazer um Mi Um Mi com a mão direita E o Dó com a mão esquerda Completa o Mi De novo com o baixo em Si Só inverter o Mi Certo? Devagar Aí eu pego do Mi Eu pego só o Mi e o Si Fica legal E completo o Mi com o baixo em Si inteiro Aí vai fazer o arranjo novamente Fá sustenido com o baixo em Lá sustenido Fá Fá sustenido meio diminuto E vai fazer um Si com o sétimo e não na bemol De novo Certo? Fá sustenido com o baixo em Dó sustenido Mi bemol com o baixo em Mi bemol com baixo em Dé bemol Aí vai fazer um Dé bemol com o sétimo e nona menor Olha que legal, né? Aí vem por 2-5-1 de Mi, né? Fá sustenido menor Si sus A mesma frase Tranquilo, pessoal? Se tiver alguma dúvida Entra em contato O tio disponibiliza a cifra Até posso deixar a cifra aqui pra vocês Da música inteira Mas os pontos mais importantes dessa música é isso aqui O resto é cifra Usando esses arranjos Dê dicas aí, pessoal Que música que vocês querem Que o tio faça o tutorial delas aqui E, pessoal, mais uma vez Eu enfatizo O tio tá precisando muito de ajuda Inscrevam-se no canal Vamos fazer essa troca aí de doações Não custa nada pra vocês Tá bom, pessoal? Até o próximo tutorial Tchau